Aleluia com o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus Irmãos, confesso que eu não ia vir Mas eu não ia vir por causa da passagem Eu ia vir porque ia cancelar Por quê? Quando eu vi o cartaz, eu falei Sangue de Jesus tem poder, Senhor O que se pastor Cleveson quer rolar, gente? Só tem gente benção, top Eu sou a menor da casa Eu falei, ah, eu não vou não Falei pro meu esposo Ele, você vai, eu não vou Minha mãe me ligou, falou, você vai Eu falei, eu vou E eu tô aqui, irmãos, tô muito feliz De estar aqui E eu vou falar pra vocês, dos cantores Janeiro Profético Eu sou a mais menor mesmo, irmãos Eu peço até perdão Deus abençoe a vida do pastor Cleveson Deus abençoe a sua vida, pastor Da pastora Paula Deus abençoe Da Suiane, mas eu chamo ela de Su Que entrou em contato comigo Gente, que mulher maravilhosa, pastor Seus oberos estão de parabéns, pastor O presbítero Neto Moreira Nossa, gente Fiquei muito feliz Me recepcionaram muito bem Cuidaram de mim Eu vim ser meu esposo Ele mandou a paz também E eu sou de lá de Mauá Pastor Adelino Ribeiro Pastor Adelino Ribeiro Trago a paz deles Os irmãos recebem nessa noite? Irmãos, o responsável por isso Foi o pastor Oséias Eu falei pra ele Pastor Pastor, misericórdia Ele falou, vai Eu falei, então tá bom Eu vou Eu vou ministrar nessa noite Eu sou uma pessoa que eu Deixo o Espírito Santo me conduzir Os meninos da minha banda Não conseguiram vir Mas a Su falou que vocês são top E vocês são top mesmo E eu falei pros meninos Estou bem cuidada lá em Sergipe Porque os meninos são top Deus abençoe a igreja de Sergipe Vocês são maravilhosas Cidade maravilhosa Eu amei tudo Tudo, tudo, tudo Deus abençoe a vida de vocês Deixa eu colocar uma ministração no meu coração Vou dar os planos de Deus Em Fá Sustenido Mas antes de eu louvar Eu estava ali Eu saí de São Paulo Muito preocupada E eu não sou muito de falar Nas minhas ministrações, irmãos Eu sou Pega o microfone e já canto Mas o Senhor Colocou no meu coração Fez eu lembrar Eu saí de São Paulo Muito preocupada Eu, ano passado Meu carro quebrou Bem no meio das agendas Em novembro pra dezembro E eu falei pro meu esposo Eu não quero mais o Palio Porque o Palio não dá mais Pra banda nem pra mim Pra você A gente não consegue mais andar com ele E eu falei pra ele A gente precisa comprar um carro Ficamos em dezembro, sim E fomos Alugando o carro Mas falei Ricardo, a gente Não dá mais pra alugar carro Porque tá muito caro E eu falei pra ele Vamos Financiar um carro em janeiro Mas ele saiu de serviço Em dezembro Pra me ajudar Porque eu não consigo Viajar sozinha E atender as agendas Eu preciso dele Então ele largou o serviço Pra andar na obra comigo E em janeiro Eu falei Senhor, eu preciso Financiar um carro Liguei pro amigo meu Eu falei assim Quanto que é a entrada? Ele falou pra mim Esse valor Eu falei Até dia 20 eu te chamo Mas eu vim aqui Pra ser preocupada Eu falei Deus, eu falei pra ele Que eu vou chamar ele Dia 20 Mas eu tenho dinheiro Mas Deus Ele é tão fiel Irmãos Eu tomei posse Dessa palavra Aqui no altar Eu fiz o voto Com cartão de crédito Meu esposo falou Não mexe no cartão de crédito E eu vou ligar pro pastor E vou contar esse milagre Porque eu vou comprar O meu carro em janeiro Sem ter Mas eu vou comprar Tô muito emocionada aqui Porque Deus Ele é Deus Ele tira a gente De lá de São Paulo Pra falar aqui Ele é Deus E Ele vai fazer Meu esposo falou assim A gente vai comprar E eu vim pra cá Preocupada E eu tomei posse Dessa palavra Quero dizer pra você Que os planos de Deus São maiores que o nosso Quando Ele fala Quando Ele promete Ele cumpre É pra me louvar Outro louvor Mas Deus Bradou no meu coração E mandou eu te dizer Que não vai se frustrar Se Ele prometeu Ele vai cumprir Quero o inimigo ou não Ele vai cumprir Não foi o homem Que prometeu Foi Deus E quando Ele fala Ele cumpre Ele vai cumprir 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 A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos podem se frustrar, nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão, os planos de Deus ninguém impedirá, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão, os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Pois eu estou contigo, 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 eu estou. é Jesus, mas olha só que é, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre e está dando uma ordem para o vento, sou eu dono, sou eu dono, sou eu dono aqui, sou eu, 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 é, virou, é, virou, amassade e se teu barco parecer, está causando dúvidas, mas olha só quem vem aí, parece que é Jesus, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 ele está no barco, ele está cuidando, ele está cuidando, ele está cuidando, Deus pode eu te dizer, ele está cuidando, ele está cuidando, ele está, ele está cuidando, não tem mais, porque ele está cuidando, não tem mais, ele é baixa, ele é vindo, ele é baixa, ele é vindo, ele é baixa, eu entrego a minha oportunidade, mas Deus manda eu te dizer, ele está cuidando, 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 ele Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle Quem pode te ajudar Quem pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Amém Oh glória Oh glória Eu louvei muito esse louvor no começo da pandemia E eu profetizei pra minha casa Pra minha banda Meu ministério Pra minha família que Deus Ele estava provendo Em meio ao caos Deus manda eu te dizer Ele está provendo Ele está provendo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha não Não falha não Eu não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Eu olho para o alvo então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha não Eu não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Eu vivo pela fé Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu olho para o alto então Veio socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cerro me faz enxergar Mesmo o falho Sobre as águas Deus proverá E quando azeite e a farinha faltar E quando a minha força se esgotar Deus proverá E Deus proverá E mesmo o cerro me faz enxergar O mesmo falho O mesmo falho Ele me faz enxergar Sobre Sobre as águas Deus proverá E quando azeite e a farinha faltar E quando a minha força se esgotar Deus proverá E Deus proverá E Deus proverá E aí E aí E aí E aí E não creia E não creia Tem providência Tem providência Tem providência A história é maior Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá